Você conhece esse palitinho de alho crocante sem glúten? Então se liga que a receita é muito simples. Como se trata de um palitinho de alho, vamos caprichar no alho e deixar ele douradinho desse jeito, reservar. Em um recipiente tipo bom, colocar tapioca, queijo, ovo, colocar um salzinho, um orégano e misturar bem. Quando tiver homogêneo, a gente coloca aquele alho que a gente misturou lá no começo, hein? Mistura bem até fazer esta massa aqui. Que você vai fazer uma pequena camada em uma forma de sua preferência. Eu tô usando essa de silicone, tem no site, eu já falei. E aí vai jogar um parmesãozinho por cima, colocar no forno a 200 graus por 20 minutos. E quando tiver douradinho desse jeito, aí tá chegando a hora. É só virar, cortar em formato de palitinho, começar a sentir esse cheirinho de alho no ar. Vê essa crocância maneira aí, ó. Tá saudável porque é sem glúten! Hum, se liga na crocância, tá uma beleza isso aqui. E você, curtiu a receita? Comenta aí que essa aqui é da Ana Machado. Valeu, hein? E se você tem uma receitinha aí, tá moqueando, tá regulando, manda pra cá, bora fazer!